Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, intervalo de jogo Botafogo 0, Vasco 0. Diego, o que tu achou do primeiro tempo? Gente, filme de terror. Se você olhar a grandeza do Vasco, se você olhar a grandeza do Botafogo, não merece ter um jogo assim. Metade dos 20 minutos pra trás, Vasco melhor. 20 minutos pra frente, Botafogo melhor. Isso significa alguma coisa? Nada. Tecnicamente, zero. E agora, o que dizer pro torcedor que vai encarar uma Série B com times tão limitados com a grandeza do Botafogo? É difícil, é difícil. É muito difícil. Parece, levando pra um jogo de videogame, parece dois jogadores iniciando, que tem dificuldade em tocar a bola, que pega a bola com o jogador e sai correndo que nem um doido pro ataque. Foi assim o Botafogo até os 20 minutos com o Ronald, com o Canu, pegava a bola e saia correndo, sem nenhuma técnica apurada, você não vê uma qualidade, você não vê nada dentro desse elenco do time do Botafogo. Isso é muito preocupante, porque a gente fica querendo assim, quem vai fazer o gol do Botafogo? A gente fica imaginando que o Pedro Castro vai dar um tiro daquele sempre. Então é muito pouco pra uma Série B. Então é muito triste ver uma final de campeonato, mesmo que seja da Taça Rio, valendo um milhão de reais, mas é uma final, é clássico e o time tão limitado tecnicamente. É assustador. É assustador pro torcedor. Quem já viu bons times do Botafogo na história, é muito complicado. Chamusca é 100% do culpado? Não, tanto é que o time melhorou dos 20 pra lá. Mas ele não consegue tirar desses jogadores. Não consegue, ou esses jogadores são bem limitados. É uma outra... Agora, quem faz essa análise de desempenho? Quem viu o Rônio destruindo na Série B? No jogo que eu vi, ele não jogou bem. É o jogador que realmente tá apresentando... Antes da contusão, eu até achei ele melhor. Mas depois da contusão, parece que ele esqueceu o futebol. Rafael Navarro é brigador. Marco Antônio é reserva. É reserva em time de Série B. Um time do Botafogo que é time de Série A, ele não joga. Então, a limitação técnica das duas equipes é notória. O Vasco ainda tem um diferencial que tem o Cano. Tem o Calarza que acerta um bom toque ou outro. Tem alguns bons jogadores que poderiam estar em times de Série A. O Botafogo hoje não tem. Em campo, um cara que pode ser, hoje, titular na Série A. O ponto positivo, pra não falar que eu sou só crítico nesse primeiro tempo, é a zaga. O Cano e o Souza, bem ou mal, com o futuro, eles podem se tornar num time mais ajeitado, jogadores de Série A. Então, é muito complicado. Vamos aguardar pra ver o que o Chamusca vai apontar nesse segundo tempo. Mas aparece um jogo que, se tivesse mais 500 minutos, o Botafogo não ia fazer o gol. Quero estar errado. Espero que o Botafogo melhasse o segundo tempo. Mas essa é a minha análise do primeiro tempo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham, mas não deixem de se inscrever aqui no canal. Valeu, galera. Muito obrigado pela audiência. Qualquer coisa, a gente volta no pós-jogo. E até o próximo vídeo. Tchau.